Olá, boa noite Eu nasci pra te ter com o meu escudo no mundo E o a nada Sou fechado e se agarro Mas quando estás por perto não preciso de fundo Baby, é só um escudo Eu te amo E não consigo definir o que sinto no peito Este sentimento me deixa sem jeito É impressionante Eu não vejo tanto feito Estou vejo padridades Não sei se há mentiras, mas não vejo verdades E alguém me ensinou que não me faz milagres Os milagres Oh, viram-me Come on, és meu paraíso Ai, que dor respiro A rua mais bonita do meu jardim Regarei todos os dias com amor sem fim Mas cresceram tudo o tempo de mim E se fosse um escudo, não quero acordar A não ser que seja nos teus braços Quero no meu lugar E com o chão do quarto, baby, tu sabes provar Debaixo dos resos, o que não fazes delirar Baby, não vivo sem ti Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui Baby, não vivo sem ti Eu amo o paradise Baby, não vivo sem ti Baby, não vivo sem ti Baby, não vivo sem ti Eu amo o paradise Além de ti Não há mais nada O muito é pouco O tudo é nada Eu não agir pra viver no teu mundo Eu não agir pra viver no teu mundo Eu não agir pra viver no teu mundo Meory, não muitos tá carinho Todos elas me mas me engsole Alíme ó, em bela na vinagá Meu coração vida expul Francis ei da fera chegar Sempre o fogo não acende O jungpungo não arte O sol não agira À volta do mundo, a noite não escurece Por exemplo, fica vazio As lágrimas não cessam que o tempo é tão frio Então, 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 então Dança comigo e se esconde Teu repugado é tão brumo Você tem o domo Assim ter uma chama Teu risco toca na alma Engana-me a calma Passa um minuto, deixa assim na tua falta Vem do que vier, eu estarei aqui Gosto o que custar, eu estarei aqui Quanto demorar Faça chuva, faça sol Vou estar sempre aqui Além de ti Não há mais nada Não há mais nada pra viver Não há pouco, não há pouco de nada Eu nasci pra viver É mais gi pra viver Eu nasci pra viver Como meu desculpa, friend You are my paradise Yeah, yeah Come on Além de ti Além de ti Não há mais nada Não há mais nada pra viver Não há pouco, não há pouco de nada Eu nasci pra viver Eu nasci pra viver Eu nasci pra viver Como meu desculpa, friend You are my paradise Yeah, yeah You are my paradise 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 Thank you Thank you A banda diz que tá legal, tal Diz que tá legal A banda diz que tá legal, tal Diz que tá legal Depois do chão te volto no local Fogo no limite, rosto no limão Tô bem aqui ouvindo o local Tão a preto sem fazer coisas que eu chão Então eu entro isso como que sai Eu penso a convicida Com isso, me fico com isso Se o bem vindo deu sinal E me disse o que vindo e tá legal Tão tudo com visita pro final Vou se fosse a gente Eu tô sobrando mas Não vou se fosse o carnaval Aí não vim usar legal Cal, cal Vai colocar uma culpa letal Eu sou tua coisa Só a tal, tal Deixa o destes que assiste mental Trabalho com rato A banda diz que é baculhada Já não vou dar bunda nesse chão Dota do brimbo mas feliz Não vou se fosse o carnaval Eu amo a vitória Tô mas eu churro em nosso bicho Com a banda diz que tá legal Antes eu trouxe a conta A sua lista e por debaixo O cambo lá nos convencita Se encontras na banda Dentrofóbia do país Isso tá legal Tá Isso tá legal Tá Isso tá legal Tá Isso tá legal Obrigado.